Boa tarde. O clima político brasileiro está cada vez mais tenso e polarizado, como se fosse uma final de futebol. Cada um se mostra apaixonado por seu time, sem qualquer possibilidade de buscar diálogo ou compreender os argumentos do outro lado. André Guedes comentou no Twitter Essa ressignificação das palavras é o primeiro sintoma de que padecemos de uma doença grave. Percebo que as pessoas acham que moderação, ou qualquer termo que denote algum equilíbrio de julgamento, é sinônimo de centro político ou isentão. Quem faz isso assume o próprio radicalismo. Eu não concordo com a postura de ala do bolsonarismo, que investe pesado na pressão das ruas para conseguir impor a sua pauta de reformas. Também me desagrada muita coisa que vem do nosso Congresso. Mas é preciso lembrar que os deputados ali foram eleitos e representam parcela da população. As mudanças democráticas são mais lentas do que gostaríamos. Mas a alternativa de seguir por uma concentração de poder no líder populista amado, entre aspas, pelo povo, costuma terminar muito mal. Ao expor esse raciocínio, eu passei a atrair a fúria da militância virtual bolsonarista. Mas eu lembro, para terminar, de Edmund Burke, o pai do conservadorismo, para reforçar a ideia de que há uma maioria silenciosa que tem sua voz muitas vezes abafada pelos gritos das minorias organizadas. Diz ele, Por que meia dúzia de gafanhotos, sob uma samambaia, faz o campo tinir com seu inoportuno zumbido, ao passo que milhares de cabeças de gado, repousando à sombra do carvalho inglês, ruminam em silêncio? Por favor, não vá imaginar que aqueles que fazem barulho são os únicos habitantes do campo. Ou que, logicamente, são maiores em número. Ou, ainda, que signifiquem mais do que um pequeno grupo de insetos efêmeros, secos, magros, saltitantes, espalhafatosos e inoportunos.